As coisas tão passando mais depressa O ponteiro marca 120 O tempo diminui As árvores passam como vultos A vida passa O tempo passa Estou a 130 As imagens se confundem Estou fugindo de mim mesmo Fugindo do passado Do meu mundo assombrado De tristeza De incerteza Estou a 140 Fugindo de você Eu vou Eu vou Ando pela vida Sem querer chegar Nada Vai mudar meu rumo Nem me fazer voltar Nem me fazer voltar Vivo Fugindo Sem destino algum Sigo Sigo O vento O vento afasta Uma lágrima Começa a rolar No meu rosto Estou Estou a 160 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 Vou parar de pensar em você, vou prestar atenção na estrada Vou sem saber pra onde, nem quando vou parar Não, não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes, às vezes sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não, não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Eu vou, voando pela vida Sem querer chegar Nada, nada vai mudar Eu vou, voando pela vida Eu vou, voando pela vida Eu vou, voando pela vida